Sofia, acorda! Acorda, Sofia! Ah, não! Tá muito cedo! Deixa dormir mais um pouquinho, vai! Sofia, acorda! É hoje, esqueceu? Hã? É hoje o quê? Ah, me deixa! É hoje a noite que vamos fazer nossa festa de amigo secreto! Levanta! Hã? Hã? É hoje? Por que não falou antes? Tô de pé! Eu falei, Sofia! Mas você não queria acordar? Vamos! Temos muitas coisas para fazer! Cadê? Cadê meu presente? Aonde? Calma, Sofia! Só a noite que você vai saber quem tirou você no amigo secreto! Ah, tá! Tomara que a noite chegue logo! Não faz a hora de saber quem me tirou! Agora vamos, Sofia! A mamãe preparou um delicioso café da manhã pra gente! Hum! Quanta delícia! Ainda bem que não comeram tudo e deixaram um pouquinho pra mim! Ah, Fih! Como você é gulosa, Sofia! É claro que deixamos pra você! Sabemos dividir! Dividir não faz parte do meu vocabulário! Com a fome que eu estou eu vou devorar tudinho! Hum! Hum, hum! Agora que enchi minha barriguinha, já posso brincar! Fui! Agora é minha vez! Estafa! Ah, 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 tchim! Eita, perdi! Meninas, agora que vocês já brincaram bastante, está na hora de tomar banho e se arrumar para a festinha de Natal! Ah, mamãe, pra que tomar banho? A gente vai pra festinha assim mesmo! Não, Sofia, tem que tomar banho pra ficar limpinha e cheirosinha! Então, amiguinhos, estamos lindas e arrumadas para a nossa festinha de amigo secreto! Se vocês gostaram de ver a gente se arrumando para a festinha de Natal, deixe seu gostei e se inscreva no canal, porque no próximo vídeo, vamos festejar e revelar nosso amigo secreto! Ei, ainda não acabou! Deixe nos comentários qual look de Natal que você mais gostou! O da Bia? O da Malu? O da Sara? O da Clarinha? Qual você gostou mais do meu? Difícil, né? Eu gostei de todos! Beijo, criançada! Tchau! Oi, turminha! Não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo e se inscrever em nosso canal! E para continuar assistindo aos nossos vídeos, clique em uma das imagens! Beijo, galerinha! Tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto